O próximo convidado passou pelo Rock Rendezvous e por vários festivais, fez parte dos Amen Sacristi e Santa Maria Gasolina em teu ventre, mas entretanto largou a santidade, fundou os Lulublind e foi abrir Sonic Youth a convite dos próprios. Manic Street Preachers também, isto nos anos 90. Mais tarde, apanha uma boleia a pé de Pedro Gonçalves e nasce os Dead Combo, onde tem sido mais ativo. Entretanto, também já gravou um disco a sol, mais romântico, e muitos concertos e discos na mala, à boleia da música, com Tó Tribos. Nasci em Lisboa, em 1966, quando se deu o 25 de Abril, tinha 8 anos. Fiquei todo contente porque nesse dia não houve aulas, a escola era um inferno, antes do 25 de Abril. E nos princípios da década de 80, estava eu no liceu, no D. Pedro V, e um tipo de conjunto de baile, foi a primeira vez que eu peguei numa guitarra elétrica, já havia uma guitarra lá em casa da minha mãe, tocava guitarra, e foi um momento importante para mim na minha vida de tocar numa guitarra ligada à eletricidade. Estive no D. Pedro V, depois passei a ir para António Arroio, e aí assisti a duas coisas bastante importantes. assisti a uma atuação do Carlos Paredes na escola, que estava a tocar guitarra sobre um quadro do Monet, que é a Lavadeira, e ele então a passar, a tentar passar o que se via no quadro, mas em relação à música, ao ritmo. Também assisti a uma palestra do Alexandre O'Neill, que também foi bastante importante para mim. Mas na altura do D. Pedro V, quando andava no D. Pedro V, abriu uma sala ali ao pé, no Rego, que era o Rock René Vu, e que basicamente, às quartas-feiras, havia umas matinés em que o pessoal se baldava à escola para ir para lá, e era uma sala que eu frequentava, porque basicamente, até essa altura, as coisas eram assim um bocado tudo, tudo assim muito cinzento, tinha-se acabado de sair do 25 de Abril, e apareceu esta sala com um novo som, com pessoas que se vestiam de maneira diferente, tinham cortes de cabelo diferentes, antes o gajo ia ao barbeiro e ou via o risco ao lado, ou o risco ao meio, e com o Rock René Vu e com a nova música popular, a nova música independente portuguesa, nasceu outro tipo de vivências. Abriram salas a Teia, lembro-me das Palmeiras, havia vários sítios onde um gajo parava. Sempre fui um gajo que, acho que fui parar à música pelas imagens da música, lembro-me de, quando vi aquela capa dos Ramón, numa loja de discos na Baixa, lembro-me de olhar para aquela imagem e pensar que gramava de ser um daqueles gajos, que passava-me sempre uma coisa que sempre foi importante para mim, que eram tipos de livros, andavam como queriam, faziam o que queriam. Nos anos 80, tive duas bandas, os Aumento Sacrístico, participaram nos concursos do Rock René Vu, e depois, a convite do Jorge Ferraz, ainda tive na banda, no segundo disco. Nos anos 90, fora importantes, uma coisa que foi bastante importante, foi a primeira vez que eu fui a um festival de rock, fui a Redding para ir ver o Scrams, e foi uma coisa que realmente foi bastante importante para mim. Já tinha havido o Vilar de Mouros, mas eu era puto, não fui, e foi uma coisa que me marcou bastante. Parava, basicamente, nos anos 90, quando caiu o muro, entrei para a publicidade, para a G. Walter Thompson, como estagiário, e depois, um ano a seguir, entrei para a RSG, que atualmente, não sei se ainda se chama Euro-RSG, mas pronto. A década de 90, trabalhava em publicidade e tocava. tocava-nos no Lulubuang. No final dos anos 90, conheci o pessoal da ZDB, e formei uma marca, que era a Macintoxic, que era tipo um ateliê, em que, basicamente, fazia cartazes para a ZDB, fazia cartazes para cinema e capas de discos. não estão aqui todas, há mais. Basicamente, quando saí, no final dos 90, eu saí da publicidade em 2000, estava um bocado cansado de ganhar dinheiro e de pensar, de usar a criatividade só para marcas. Então, decidi, como sempre tive bandas, e olhava para a malta que tocava comigo, que tinha menos dinheiro que eu, e divertia-se mais que eu. Então, decidi dar uma oportunidade a mim próprio, porque eu sempre testei aquele pessoal mais velho que dizia, se eu tivesse a tua idade agora, agora sabia o que é que ia fazer. Portanto, isso sempre foi uma coisa que... Acho que um gajo deve dar uma oportunidade a si próprio e acreditar numa coisa que gosta. Neste caso, era a música, e assim saí da publicidade e ganhava a vida a fazer capas de discos, cartazes, e a tocar. Vou pegar alguns dos cartazes. Normalmente, costumava dizer que fazia os cartazes mais rápidos do mundo, porque estes cartazes para a CIDB, muitas vezes, o Natos defenava mais duas da manhã, ou às três, estava eu a chegar a casa e ainda fazia um cartaz para entregar na gráfica de manhã e para estar colado no dia, e, seguindo, quando saí ao bairro Alto, eles já lá estavam colados. Também convenci a malta lá da CIDB a mandar fazer serigrafias para algumas bandas mais importantes que aparecessem lá, porque eles, ao princípio, só faziam cartazes em fotocópia. Eu fiz duas capas da Bíblia, do Tiago Gomes. Pronto, isto era o princípio, os cartazes que eles faziam em fotocópia, depois lá os convenci a fazer cartazes a duas cores. Isto, na altura em que se colavam cartazes na rua. Também fazia, sempre fiz ilustração. no princípio deste século, cansei-me um bocado de ter bandas de rock, porque passei muitas tardes, sábado, à espera de bateristas que não apareciam, um pessoal que levava os problemas deles, pessoais, para a garagem. E, então, acabei que os Lulobline acabaram e decidi gravar umas malhas sozinho num estúdio, em que depois o Edgar Pera ouviu essas malhas e resolveu fazer um filme experimental chamado Sudwestern, que era tipo um Western no bairro Alto. E depois, mais tarde, ainda fizemos uns espetáculos, uns cineconcertos, na ZDB, ainda fomos a Milão a um festival de vídeo e fomos a Amsterdão. Depois, mais tarde, isto foi a gênese dos Dead Compass. Eu conheci o Pedro e estávamos cansados desse... Ou seja, para não desistir da música à conta dos outros. O Pedro também vinha do meio do jazz. Decidimos fazer uma banda. Eu o convidei para gravar um contrabaixo e, então, depois, decidimos ir para a frente com isto. Os personagens... A mim, nesse filme do Edgar Pera, calhou-me uma cartola, porque fazia de cangalhar no filme. E o Pedro, como não tinha personagem e vinha do jazz, então decidimos que ele seria o gangster, o gajo da noite do jazz, dos clubes. Os Dead Compass também têm um lado bastante cenográfico, que é uma coisa que eu lembro, antes de entrar para a publicidade, em 89, saí da António Arroio e estava a pensar em seguir pintura ou, então, cenografia. Nos Dead Combo é uma banda que dá para pensarmos em cenários. Dá também para trabalhar imenso com outras pessoas. Neste caso, uma serigrafia do João Maio Pinto e uma outra serigrafia do Mike Goes West. Dá para trabalhar com outros músicos que nós admiramos. Neste caso, o Rayola Orquestra das Caveiras. Dá para fazer bandas desenhadas. Também sempre foi uma coisa que eu curti, porque tive a sorte, na primeira classe, de haver um professor que disse à minha mãe que para me comprar a banda desenhada, porque era uma maneira de eu começar a saber ler mais depresso. E sempre curti a banda desenhada. Também dá para trabalhar com o pessoal que nos constrói os cenários. Também é uma coisa que cheguei à conclusão que a banda não é só a banda que faz música, é lógico que isso é o principal, não é? Mas também é uma equipa, porque se não fosse essa equipa, sei lá, os dedecombois não seriam quem são. Uma equipa é o Nuno Salsinha nas luzes, o Hélder Nelson no som, porque já fomos a tocar lá fora sem técnico de som e muitas vezes foi um desastre, porque há gajos que não conseguem fazer som contra baixo. Então é uma coisa que a malta não prescinde, é ter um técnico de som e um técnico de luzes. Isto foi no Coliseu, ou seja, um gajo só consegue chegar a certas coisas quando realmente há outras pessoas que trabalham contigo e investem tempo e dinheiro também contigo, neste caso que os dedecombo. O manager, a agência, ou seja, deixou de ser só aquela cena romântica que continua a existir, mas passou a haver uma estrutura, que era uma coisa que eu nunca tinha estado habituado a isso. Isto é o cenário da Ultima Tour. Isto também foi um projeto, foi os 30 anos do Chutes, acho eu, no estádio do Rostelo, e eles convidaram-me para fazer o cenário e foi importante para mim porque é uma outra dimensão de espetáculo que eu nunca tinha estado numa equipa dessas com centenas de pessoas a trabalhar ao mesmo tempo e a pensar no concerto. Portanto, foi uma experiência bastante rica. Também é uma experiência rica porque, neste caso, foi no Festival de Cines que tivemos a hipótese de tocar com um dos meus ídolos da guitarra, o Marco Ribó, e realmente perceber que há vários campeonatos nas coisas. Perceber que um gajo não toca assim tão bem. Isto foi outra... Ou seja, nós sempre ganhei, sempre, no caso dos dedecombo, sempre ganhámos por partilharmos coisas com outras pessoas. Neste caso, foi um... Partilha de uma instalação-vídeo do Bruno de Almeida numa exposição ali no CCB. Ele convidou-nos para fazer a música. Era uma instalação sobre a Amália. E depois acabámos por dar um cinto-concerto nas curtas de Vila do Conde, em que o próprio Bruno de Almeida, que também veio do jazz, começou no jazz, tocou. Isto foi outro projeto em que participámos, e acho que ainda vai haver aí umas datas, que é o Arraial, que é uma companhia que é circulando no Porto, e é um espetáculo de dança em que envolve as comunidades. Passámos uma residência de um mês numa aldeia lá entre Braga e Guimarães, e depois houve apresentações em Guimarães, Porto, e já houve em Lisboa também. Isto também é um solo, é uma coreografia, que é um solo de dança, em que me convidaram para fazer a música, em que toco ao vivo. Isto também foi uma experiência que partiu de um convite da Mariana Viegas, que é fotógrafa, e havia uma exposição ali na Avenida da Liberdade, em que era para celebrar os 50 anos do lançamento do Wonder Road do Jack Kerouac, então eles convidaram-me para ir lá tocar guitarra, e eu pensei, por que não convidar o Tiago para ler trechos do livro? E a partir daí fizemos este espetáculo, porque corremos aí o país todo sempre, os dois de carro, a fazer esta performance, um bocado tipo Spoken Word. Isto foi um disco... Isto só para dizer que gosto de ser um gajo eclético e partilhar coisas com outras pessoas. Isto é um disco que saiu no final do ano passado, também de um convite que me fizeram para ir tocar a uns eventos que existem ali na vizinha, que é o Sábadoos, em que convidam pessoas para ir lá tocar, e ela disse-me para convidar alguém, e eu disse, pá, por que é que não has de lá ir tu? E então, a partir daí surgiu este projeto, que é o Time Spine, que é uma música um pouco mais experimental, que é a Adriana Sal, John Klima e Myself. Mas também tenho cenas a sol... E acho que é tudo. Basicamente... Basicamente, o que eu vos quero dizer é que, é aquilo que eu hei dizer aos meus filhos que ainda são pequeninos, é que um gajo deve acreditar naquilo que quer fazer. E havia uma coisa que eu, quando era mais novo, não acreditava muito, que era no trabalho, trabalhar, ou seja, de um gajo tentar ser melhor trabalhando. Aliás, até me tinha um bocado de confusão, as pessoas diziam, é pá, vocês são o futuro do país, e eu disse, o futuro do país. Mas eu quero é curtir agora o futuro do país. Era assim um bocado punk nesse sentido do no future, de viver o presente, mas... Mas acredito, e acho que sou a prova disso, de ter conseguido uma coisa que realmente sempre sonhei, que era ser músico e ter uma banda, e dar uma oportunidade a mim próprio. E acho que é isso que eu aconselho aos meus filhos, e aconselho-vos a vocês. É tudo. Obrigado. 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 Obrigado.